Ora, bom dia meus amigos, vou falar hoje sobre a live que fiz ontem com o Miguel Macedo, mais de 3 horas, espetacular, e alguns assuntos da atualidade, como a comunidade trans em Portugal, que já não é só os problemas nos Estados Unidos, André Ventura e Augusto de São Silva, como sempre, o Estado da Nação, esse tipo de coisas. Livro para este vídeo, referência bibliográfica número 67, citada na minha tese de doutoramento em Direito Penal, Joseph Eisenberg, Liberdade Humana, sobre a questão da responsabilidade e culpa, Verlag Pudset, 2001. Está em alemão, traduz sempre para português, como é evidente que sou vosso amigo, ao contrário de alguns senhores que foram para a live do Miguel só para arrasar o pessoal. Enfim, o do costume, quando vocês acham que eu exagero. Em relação à comunidade trans, muitos subscritores mandam-me muita coisa. E eu tenho que escolher o que é que vou falar, né? E já tinha havido problemas com homens que se identificam com mulheres serem presidiários nas cadeias norte-americanas e depois engravidarem reclusas femininas, como é evidente. E agora em Portugal também aconteceu a mesma coisa, não houve gravidez, mas houve um senhor que se identifica como senhora que estava preso numa cadeia para reclusas e foi apanhado com outra reclusa a ter, enfim, uma relação concupiscente, como dizia o São Tomás de Aquino. E isto é que eu gostava de saber qual é o futuro do sistema prisional com este tipo de dinâmicas, porque ainda ontem na live com o Miguel Macedo, estávamos a meio da live e o Miguel Macedo chamou-me a atenção que o assunto número um no Twitter era a comunidade LGBT. E eu, vocês sabem que eu sou anticomunista e tal, aquelas coisas todas, mas não é por acaso que tanta gente do Partido Comunista começou a votar no Partido Chega, porque os comunistas são conservadores. Eu devia-me dar o meu título aqui no YouTube. O problema dos dias de hoje não é o comunismo. O comunismo foi a religião do século XX, mas a religião do século XXI é a esquerda radical. É o movimento woke, que, para quem não sabe, quase todos sabem, não é, mas para quem não sabe, tem quase grandes grupos, não é, como nada LGBT, o Black Lives Matter, o Feminismo e o Movimento Me Too, e um senhor subscritor que mandou um e-mail a dizer os números do pós-trans. O que é que é o pós-trans? É, o movimento pós-trans, eu conhecia o pós-modernismo, agora é o pós-trans, não sabia, eu estou sempre a aprender. O que é que é o pós-trans, o movimento pós-trans? É, foram as pessoas que, sem contar com os muitos, muitos milhões de lucro da indústria da cirurgia reconstrutiva, que esse outro subscritor também já me mandou os números são muitos e muitos milhões, em que as pessoas que se identificam, que nasceram homens, identificam-se com mulheres, e então querem fazer uma cirurgia reconstrutiva, às vezes total, às vezes parcial, e isso custa muito dinheiro, e há muita gente a enriquecer de forma bilionária com esta dinâmica, mas agora é o movimento pós-trans. O que é que é o movimento pós-trans? São as pessoas que, em idade muito jovem, muitas vezes, alteraram por completo a sua mufologia, especialmente em termos de caracteres sexuais secundários, como é evidente, há alguns caracteres sexuais primários, alguns alteraram mesmo as na Itália, e agora querem alterar novamente. Quer dizer, então mas, às segundas, quartas e sextas quer ser homem, às terças, quintas e sábados quer ser mulher, e ao domingo vou à missa. É capaz de dizer isso. Ou seja, isto chegou a um extremo de que, como eu e Miguel Macedo ontem concordámos, a única instituição que defende os valores ocidentais no Ocidente é a Igreja Católica, porque os países árabes defendem valores conservadores. Os países comunistas, por mais incrível que pareça, defendem valores conservadores, principalmente a China. E por aí adiante. Ou seja, o grande problema da Europa Ocidental é a própria Europa. Porque a Europa de Leste é conservadora. A Europa Ocidental e a Europa de Norte é que são os problemas. Porque a Europa Ocidental quer copiar a Europa de Norte. Os problemas são os peixes vermelhos, uma parte deles, os peixes caenavos. E o que acontece nos dias de hoje é que dominam a agenda mundial. Como é que, com uma guerra, ou um conflito armado em território europeu, é mais importante a agenda da comunidade LGBT no Twitter, ou no Twitter, como é que chama aquilo, do que a questão da Rússia e da Ucrânia. Como diz o Pacheco Pereira, é uma outra minoria. Quer dizer, estamos a falar, não é da maioria da população. A democracia é o poder do povo, é o poder da maioria da população. A maioria absoluta do PS foi porque a maioria da população votou do PS. Não são as minorias que governam um país. Com todo o respeito pelas minorias, já falámos aqui muitas vezes que eu não tenho nada contra as minorias, sejam elas identitárias, sexuais, seja o que for, religião, etnia, seja o que for, orientação sexual, claro, tudo legitimado por lei, não há problema nenhum. Agora, tenho alguma dificuldade em perceber porquê que, especialmente as redes sociais e o pessoal do costume terá que perceber isso um dia, porquê que se dá tanta importância a este assunto? Porquê que é só a comunidade LGBT que domina o assunto? Não é o mês Pride, é o mês deles, não é? É sempre, é sempre. E eu digo como ao João Salgueiro, quando lhe perguntaram se concordava com o casamento de pessoas do mesmo sexo, ele dizia mas isso é o problema do país, estou farto dizer isto. Isso é o problema do mundo? É que ninguém mais está preocupado com isso, excepto a Europa Occidental. É só a esquerda radical norte-americana, Europa Occidental, Europa do Norte incluída, como é evidente, mais ninguém. São todos os burros, os outros países todos, é tudo atrasado, vive tudo nas trevas, são tudo tribos, quer dizer, tudo. São quase 200 países, temos exceções, exceções que são fundamentalmente a Europa Occidental, a Europa do Norte e a esquerda radical norte-americana, não são os norte-americanos, é a esquerda radical norte-americana, porque os norte-americanos são muito conservadores, como é sabido, não é? Não há esquerda nos Estados Unidos, quem são? Em termos políticos. O Partido Democrata não é esquerda, é um PSD musculado, por assim dizer. PSD de Passos Coelho, claro, não é o PSD do Rui Rio, porque esse era a centro-esquerda, segundo o próprio. Por isso, para concluir, André Ventura tem toda razão em querer fazer queixas ao Presidente da República sobre o oráculo Delfos, Augusto Santos Silva, porque, até nisso, as instituições estão em jogo, ou seja, nada se pode dizer contra a agenda da esquerda radical, que é, no caso da imigração, a agenda do Black Lives Matter e as suas implicações. No caso da Cunada LGBT, a dinâmica trans e outras implicações. E por aí adiante, o feminismo dá-me é mechoso e o movimento de Mitu dá-me é mechoso. Por isso, vou ficar por aqui. Se puderem ver a live, são mais de 3 horas, verdade, se agitem-me no canal do Miguel, agradeço. Ficam a conhecer melhor o meu pensamento político e também porque é que eu faço o que faço aqui. Estou-vos farto de citar Edmund Burke, mas também gosto de citar Jean Paul Sartre, que no seu livro, As Mãos Suzes, há um totó que, em plena Segunda Guerra Mundial, foi preso e estava na prisão a dizer, mas porquê que eu estou aqui? Eu não fiz nada, eu não fiz nada, não devia estar preso. E outro senhor, dentro da prisão, disse, mas é por isso que tu estás aqui, porque não fizeste nada. Ou seja, quem não faz nada nos dias 2 e só comenta de forma jucosa e, às vezes, peculiar, quem faz alguma coisa, como é o meu caso, o Miguel Macedo, o Gonçalo Sousa, o professor João Tila e com quem eu tive discordâncias e outros afins, não percebe que nos dias 2 nós temos que fazer alguma coisa. E nós damos aqui a cara e o nosso tempo, e não temos assim tanto tempo como isso, para tentar fazer o que Edmund Burke realmente nos aconselhou, o mal avança se os homens bons não fizerem nada. E realmente há um mal moral tremendo nos dias 2 e eu concordo com o Leibniz. Nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, numa lógica combinatória, se quiserem, mas a esquerda radical está a fazer o pior dos mundos possíveis. Nunca a civilização teve tão avançada e nunca houve um punhado de gente tão dedicado a fazê-la retroceder a questões próprias do Império Romano e do Esclavagismo Medieval, em que não havia regras nenhumas em relação à sexualidade, em relação à transgressão, em relação à interdição adâmica e edípica e por aí adiante. Mas enfim, ficamos por aqui, partilhem os vídeos, subscrevam o canal, o meu, do Sr. Coronel, do Dr. Alexandre Guerreiro. Logo mais tarde, à 1 da tarde de Portugal, vou comentar o programa Este do Mal, sobre o estado da nação e sobre a indignação do André Ventura, já denunciou isso no Youtube. Um abraço meus amigos, muito obrigado, até já, vou fazer outro vídeo. Muito obrigado.